E eu chego à conclusão de que o habeas corpus bom é aquele que é dado para os meus amigos, para as pessoas com as quais eu concordo e para as pessoas que estão ao lado das teses que eu defendo. E o habeas corpus ruim, evidentemente, é aquele que é dado para os meus inimigos e para as pessoas de quem eu discordo. Eu queria saber como é que nasceu esta cultura que está começando a se formar no Brasil contra o princípio do habeas corpus, sem o qual em nenhum lugar do mundo existe Estado democrático e de direito. Eu tenho a impressão de que há um certo acirramento na sociedade e que algumas figuras, na verdade, são ovelhas negras. E essas figuras devem ser perseguidas no governo Fernando Henrique. Os pobres, os negros e as prostitutas, como a gente diz, não é, ministro? Porque quem é perseguido e que fica na cadeia realmente são essas pessoas nesse país. Eles e o Caciola. Vamos tratar deste assunto. Então, essas pessoas devem ser perseguidas. Eu vi isto no governo Fernando Henrique, por exemplo, em que procuradores eram colocados contra determinadas pessoas e faziam processos. Veja o caso do Eduardo Jorge, por exemplo. A partir da mídia se fazia, portanto, um combate radical a um dado personagem. Entravam-se com ações várias contra essa pessoa. Se o Eduardo Jorge precisasse de um habeas corpus naquele momento, precisaria de alguém com coragem para concedê-lo. Por quê? Porque toda a imagem é de que ele estava envolvido numa grande patifaria. E qual foi o resultado depois, Iliana? Qual foi o resultado depois? Hoje, todo mundo diz que Eduardo Jorge foi vítima de vocês, da mídia, foi vítima do Ministério Público, foi vítima daqueles procuradores translocados e todos pedem desculpas e pagam indenização. Se se concedessem as copas naquele momento para o Eduardo Jorge, o juiz estaria sacrificado. Então, há essa imagem. Quanto à sua questão, quanto à sua questão, aqui nós temos, na verdade, um problema sério, que é um problema de uma sociedade desigual. Eu tenho clamado contra isto, defendendo a ampliação das defensorias. Estou chamando voluntariado para atuar nos processos criminais. Claro que há diferenças entre pobres e ricos, se alguém pede e se outro não pede. Por isso que nós estamos denunciando. E fui eu, Iliana, não foi você. Fui eu que comecei a denunciar o amontoado de presos nesses presídios. Estou fazendo até além dos meus deveres. Portanto, nessa área, ninguém vai me dar lição. Eu, por exemplo, que comecei no Conselho Nacional de Justiça a denunciar o amontoado de presos e estou fazendo mutirões em todo o Brasil, liderando esse processo. Portanto, contra exatamente o ferimento, a lesão desses direitos, desses pobres, pretos, prostitutos a que você se referiu. Agora, ministro, só para completar esse raciocínio, o senhor fala sempre que a saída para isso é defensoria pública. Mas hoje, por acaso, eu recebi um e-mail de um leitor, um longo e-mail, me descrevendo uma enorme fila de pessoas aqui. Parecia uma fila do INSS aqui em São Paulo, com as defensorias públicas, que ainda são muito. E o senhor sabe que, se a gente for esperar só via defensoria pública, a gente vai esperar, não décadas, talvez até mais de um século, para que a justiça seja um meio de fazer justiça. De novo, você não sai em condições de me ensinar aqui. Não estou lhe ensinando, eu estou lhe perguntando. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Não, deixa eu lhe falar, deixa eu lhe falar. Eu estou fazendo pergunta como jornalista, porque os leigos que estão nos vendo estão fazendo essas perguntas. Não, eu estou lhe respondendo, estou lhe respondendo. Nós temos 5 mil defensores, talvez 700 ou 800, ocupados com questões criminais. Nós temos 400 mil presos no Brasil, dos quais 96%, 97% são pessoas pobres. Por isso que nós estamos chamando para o voluntariado. Por isso que nós estamos dizendo que as defensorias públicas são insuficientes. Já disse a eles, vocês não podem fazer combate a esse trabalho dos voluntariados. Por quê? Porque, a rigor, nem que se multiplicasse por 10 este número, nós teríamos um esquadrão adequado para responder a isso. Portanto, na verdade, agora isso é uma tarefa nossa, é uma tarefa da sociedade. A sociedade tem que se engajar nesse processo.